Bom dia galera, mais um vídeo aí pro nosso canal E hoje então vamos ensinar como trocar ou lubrificar a bucha da balança Vamos trocar ou lubrificar a bucha da balança Assinando aqui pra você, hoje eu tenho câmera no nosso canal aí Primeiro você começa a tirar essa partidinha de ferro de dentro Olha essa parte aqui, olha aqui dentro Lá dentro galera, tem uma, não sei se vai dar pra vedar Tem uma cava, ali você coloca um eixo mais fino Um eixo mais fino aqui galera, coloca aqui e bate na cava Ela vai sair Do outro lado a mesma coisa galera, coloca na cava Isso aqui você pode fazer pra quando sua moto tá rangindo galera Isso aqui ó Pra você lubrificar aqui porque isso aqui é nylon Aí quando resseca fica rangindo Pode fazer isso aqui ó Eu vou tá lavando aqui a balança E aí eu vou botar aí com o vídeo pra vocês aí Tudo lavadinho, valeu